No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo Asana no celular. Para isso a gente vai precisar seguir algumas etapas e eu vou estar te mostrando todo o processo para você instalar esse aplicativo. Se você tiver alguma dúvida no processo de instalação, você pode colocar nos comentários, tá bom? Para que a gente consiga estar te ajudando aí da melhor forma possível. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer para estar instalando o aplicativo da Asana no seu celular é entrar pela Play Store e a gente vai estar pesquisando pelo nome do aplicativo. Então se você observar ali em cima, você tem o campo de busca, onde você pode digitar o nome do aplicativo e aqui você vai digitar Asana. Digitou aqui dessa forma, já vai aparecer o aplicativo aqui para vocês. Ele é esse app aqui com uma avaliação de 4.8 e ele também ocupa só 34 MB e tem aqui classificação livre, tá? Lembrando que através desse aplicativo, pessoal, vocês vão conseguir gerenciar todo o projeto de vocês, tá? Então é um aplicativo bastante completo com vários recursos. Para você instalar o app, você vai clicar em instalar. Feito isso, ele já vai estar baixando o aplicativo para vocês. Aqui a gente tem uma prévia de como é esse aplicativo por dentro, tá? Então se você observar, aí você pode visualizar através da lista, através de um quadro ou cronograma também, tá? Então você tem várias opções aí, você pode estar ajustando dentro do aplicativo. Aqui você pode ver também todos os projetos, então você pode criar mais de um projeto dentro do aplicativo e você pode gerenciar, adicionar pessoas dentro desses projetos. Passando aqui mais para o lado, você também pode visualizar alguns estilos aqui que vai se adaptar melhor para vocês. Então aqui, por exemplo, plano de lançamento. Aí você pode colocar a data, você vai ter o estilo aqui, tá? Um estilo que eu gosto bastante, é na modalidade card. Eu acho que esse estilo é bem legal, onde você consegue arrastar de um quadro para o outro, tá bom? Então é bem legal essa visão, tá bom? Aqui você também pode atribuir a tarefa ali para uma determinada pessoa. Você pode remover também. Então você tem algumas opções aí relacionadas a isso, tá? Esse aplicativo, pessoal, ele é muito completo. Eu acredito que vai atender aí a necessidade de vocês. Aqui ele está fazendo a instalação do aplicativo. Próximo passo é a gente abrir o app e estar acessando ele. Então vamos aguardar aqui a instalação. Quando o aplicativo estiver disponível, ele já vai aparecer aqui para a gente na área de trabalho. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o aplicativo já apareceu aqui. Está aqui o aplicativo do Asana. Próximo passo agora é a gente abrir o aplicativo, tá? E o que vocês vão precisar fazer? Próximo passo é você criar uma conta. Você pode criar essa conta através do seu e-mail ou através da sua conta Google, tá? Então você tem várias opções aí. Aqui, por exemplo, você vai ter duas opções, né? Cadastrar e iniciar a sessão. Recomendo que você faça o seu cadastro. Então você vai vir aqui cadastrar. Você vai colocar o seu endereço de e-mail e vai clicar na opção cadastrar-se. Ou ali em cima, se você observar, você também tem uma opção para você criar a sua conta através da sua conta do Google, né? Vai facilitar ainda mais o processo de criação da sua conta. Feito isso, você já vai ter acesso a todas essas opções que eu mostrei aqui anteriormente para vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, pessoal. Deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.